Ah, o amor. Esse sentimento maravilhoso que é capaz de levar as pessoas a ter momentos únicos. O que é certo é que uma hora ou outra o cupido acaba acertando uma flechada em nossos corações. E essa poderia ser mais uma história de amor. Mas como todas, é única e contém uma riqueza de detalhes. Mas chega desse papo furado de cupido. Está na hora de contarmos a história desse casal apaixonado. E desvendar o motivo pelo qual esses dois resolveram dizer sim um para o outro. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Já sei, você quer jantar, né? Mas calma, porque a história desses dois está apenas começando. Vamos conhecer melhor os nossos pombinhos. Ela é linda! Não, 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 não. Não, 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 não. Ele é tão grande, bonitão e grande. Não, 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 não. Amém. 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 Eles formam um belo casal. O amor supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceitam um ao outro na saúde e na doença? A saúde é melhor. Ei, que casal lindo e exclusivo. Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência em ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar E onde quer que a vida te levar E onde quer que a vida te levar Para nós? É preciso paciência em ouvir sua voz O que será que meu Deus? O que será que meu Deus pensava quando criou você? É preciso paciência em ouvir sua voz Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Então, um dia um amigo meu me chamou para ir em uma igreja Aí eu peguei, aceitei esse convite, fui na igreja com ele Aí chegando lá eu estava rolando o culto e ela teve a oportunidade para cantar Aí eu olhei para ela, achei ela bonita Mas aí fiquei quieto na minha Aí coloquei atenção na apresentação, né? Geralmente todo mundo apresenta os visitantes Aguardei o nome dela, fui para casa Aí fui pesquisando no Facebook Aí eu consegui achar ela e mandei convite Aí nós conversamos um pouco e depois disso Ela falou que não queria mais minha amizade E nós paramos de conversar Aí depois de um bom tempo Teve ir até algo na minha igreja E aí eu saí mandando mensagem para todos os meus contatos E ele estava no meio E aí quando a gente se encontrou Acredito que foi o plano de Deus E quando a gente se encontrou Foi algo muito diferente E foi para dar certo E agora estamos aqui, rumo ao altar Essa foi a história, né? Depois de tomar um fora Nós nos encontramos E graças a Deus estamos aqui juntos Prestes a nos casar E seguir a nossa vida juntos E aí E aí Amém. 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 Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas. Ter nos ajudado a chegar até aqui, estar aqui hoje. E agradecer também a todos que compareceram nesse momento especial para minha vida e para a vida dela, que Deus possa abençoar a vida de cada um e todos possam orar por nós e acredito que vamos passar muitos momentos felizes juntos. É isso, eu também só tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois aos meus pais, a família dele, porque se não fosse por eles, nós não estaremos aqui e agradeço a você, porque se você está aqui é porque você faz parte da nossa história e a gente tem um carinho imenso por vocês e é isso aí, primeiramente a Deus e depois a vocês que estão fazendo parte desse momento.